Olha a Carioca em Thai, fechou! Ah, Casper brincando! Edson chegando! Casper! Tomas! Casper! Estamos no Pioneer Park Tomando chimarrão, brincando Tinha Água ali para as crianças brincarem e refrescarem Mas já fechou, cada hora são 8 da noite E agora Estamos nos refresc... Nos refresc... Quanto que eu caio? Nos refrescando aqui no parque Porque está muito calor tomando chimarrão Coisinha linda Pena que o Craig não dá para estar aqui Porque... Ele quer morder todos os cachorros Então ele é antissocial Acaba ficando em casa E perdendo Essa maravilha, olha que legal Segura ele, segura ele Joga a chave Tem outro cachorro ali, olha Eu segurei ele aqui, olha Eu segurei ele aqui porque tem outro cachorro ali, olha Joga ele É que tem outro cachorro ali, Janice Aí eu estou segurando ele aqui Joga ele Joga ele Joga ele pra lá Pra lá Pra lá, pra lá Isso Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo O Frisbee é maior do que você Que bonitinho Casper Casper E é isso ai gente Ai que delicia aqui no parque Ai que delicia aqui no parque Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É fashion Bye